Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Valdeque Carneiro. Boa tarde, Jari. Boa tarde, Mink. Deputado Flávio Serafini. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Alana Passos. Deputado Luiz Paulo. Deputada Marta Rocha. Deputada Célia. Deputado Alexandre Kinnoploch. Deputada Franciane Mota. Gustavo Schmidt. Aristotelicamente, Sérgio Lobac. E Wellington. Subtenente Bernardo. Bebetão. O sub, você perdeu para o Dionísio Lins. Dionísio Lins está louro. Você perdeu. Flavinha está rindo lá. Está certo? É isso mesmo, Flavinha? Deputada Renata. Deputada Dani. Bebetão. Ele passou uma tinta, Bebeto. E ficou louro o homem. Está russo. Está russo. Isso aí. Assessoras e assessores. Boa tarde a todas e todos. Estou ficando velho, presidente. Boa, Bebetão. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6455 de 22, de autoria da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Boa tarde, Alana, mais uma vez. Determina, no prazo de 24 meses, as escolas públicas da rede estadual de ensino disponibilizam composteiras orgânicas para reaproveitamento das sobras da produção da merenda escolar. Queria aqui saudar Francisco Victor, Severino Virgílio e Ian Monteiro, que são os autores dessa proposição, que é a primeira que a gente traz à pauta. Parabéns do Legislaqui. Sejam bem-vindos. É uma excepcional proposta. Também aqui saudar os membros da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Saudar também a nossa representante das comissões que acompanhou todo esse trabalho do Aldir, lá, Aline. Parabéns. Então, vamos colher os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça da Educação, da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Orçamento. Só para, aproveitando esse anúncio de presenças, anunciar também a presença da deputada estadual eleita pelo Partido de Vossa Excelência, presidente, o PT, lá em Minas Gerais, Andréia de Jesus, está aqui na casa, deputado estadual pelo PT. Seja bem-vinda. E a deputada? Desce aqui, vem para cá, por favor. Pega ela lá, Dani. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Ceciliano. Projeto de Lei nº 6455, de 22, da Comissão de Normas Internas, proposta do Legislaqui, que determina que, determina que, senhor presidente, no prazo de 24 meses, as escolas públicas da rede estadual de ensino disponibilizem composteiras orgânicas para reaproveitamento das sobras da produção da merenda escolar. Primeiro, senhor presidente, eu queria lembrar a Vossa Excelência que este parecerista não é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Alertando para esse fato, fosse o presidente da CCJ, da base do governo, diria a Vossa Excelência que o projeto é determinativo e dá prazo para o Executivo. Por isso, para cortar o vício de iniciativa, deveria ter ser transformado em autorizativo. Mas, visto que não sou o presidente da Comissão e apenas um laborioso trabalhador da CCJ, o meu parecer é pela constitucionalidade. Só um minutinho, senhor presidente. Mas tem que corrigir aqui uma falha que foi alertado. Incluo uma emenda como artigo 5º o projeto entre vigor na data da sua publicação. Estava faltando. Então, parecer constitucionalidade com apenas uma emenda incluindo o artigo 5º. Tem uma emenda aqui de quem? Da enfermeira Rejane? Que ela quer estender para todas as unidades da administração pública que ofereçam alimentação incluindo as unidades da educação, saúde e penais. Eles devem possuir ao menos uma composteira em suas dependências utilizando os resíduos orgânicos. Senhor presidente. Aqui está ampliando demais. Talvez se ela apresentasse um outro projeto depois de ser sancionado fosse melhor porque eu fico com receio de acatar essa emenda Ampliar muito e... E aí a gente não... Querer tudo e não ter nada. De qualquer forma... Então, a gente sai da pauta hoje e volta na semana. Mas ela está aí. E a gente... A enfermeira está aí. Ela falou comigo. Ela está aqui. Ela está aqui no plenário, não. Ué. Três beijos. Aqui não é pouco, não. Bom, dei o parecer, senhor presidente. O Político ganhou lá, não? Ganhou. Ok. Quantos agora? Pela comissão de educação, o deputado Flávio Serafini. Não tem como. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde especial à deputada Andréa de Jesus, deputada Mineira, que está aqui junto conosco, com quem eu já tive a oportunidade de participar de atividades debatendo as previdências próprias do Estado do Rio de Janeiro, apresentando o nosso trabalho da CPI do Rio Previdência. Boa tarde, Andréa. Bem-vindo aqui à LERJ. E, bom, e também dando parecer aqui ao Projeto de Lei 6455-2022, de autoria da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, cujos autores estão aqui presentes de forma participativa, trouxendo essa proposta à Assembleia Legislativa. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, que se abre a contribuição do público no processo legislativo. Isso é importante, isso tem que ser fortalecido, e isso oxigena o Parlamento. E parabéns também aos autores pelo conteúdo da proposição. O projeto busca tornar obrigatório que nas escolas da rede estadual sejam feitas composteiras para aproveitar os resíduos da alimentação escolar e, com isso, estimular a produção das hortas nas escolas, estimular que os estudantes possam levar esses resíduos para as suas casas, para fazer as suas hortas locais. Tem uma proposta muito boa que mira na questão das composteiras, mas acerta num debate muito mais amplo, que é o debate da educação ambiental, que é o debate das nossas hortas comunitárias e que é também das nossas hortas escolares. Eu tenho acompanhado muito as escolas do Estado do Rio de Janeiro, tenho visitado, tenho visto que algumas escolas têm desenvolvido hortas escolares, tenho estimulado, tenho apoiado. destaco que é importante que as hortas não sejam feitas por jardineiros contratados, têm que envolver o corpo docente, têm que envolver os estudantes. Se vão ter jardineiros, ótimo, mas eles têm que estar inseridos no processo educativo, trabalhando junto com os professores de ciências, junto com os professores de geografia, para que as hortas escolares não sejam hortas ornamentais, feitas para embelezar as escolas, mas sejam parte de um processo político, pedagógico, de educação ambiental, de segurança alimentar, de melhoria na merenda, na qualidade da alimentação escolar. Então o projeto é muito bom e dialoga com uma série de questões que hoje a gente já tenta enfrentar no cotidiano escolar, no sentido de fazer do espaço escolar um espaço mais conectado com as questões ambientais, mais conectado com a garantia da alimentação saudável e por isso o projeto é muito importante, merece prosperar. O nosso parecer da Comissão de Educação é favorável ao projeto. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Presidente, boa tarde. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Alô. Sr. Presidente, deputado André Siciliano, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os autores desta proposta pela iniciativa e pelo conteúdo. Quero, antes de emitir o parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, ressaltar que a democracia direta pode ser exercida através de vários e importantes instrumentos, por exemplo, o plebiscito, referendo às audiências públicas, mas também, André, esse dispositivo de legislação participativa. É muito importante, é um legado, André, que a sua gestão vai deixar para o Rio de Janeiro, ter instituído esse mecanismo de participação direta da sociedade civil fluminense na elaboração de propostas legislativas. Essa é a primeira, acho que esse é um marco histórico, é um dia importante para o aprofundamento das relações entre a Casa Parlamentar Fluminense e a sociedade civil. Nesse sentido, faço primeiro aqui essa observação, cumprimentando não só a gestão do André, como também a iniciativa, mais uma vez, dos autores da proposta. Uma proposta importante, como já foi dito aqui, que para além da instalação de composteiras nas escolas estaduais vinculadas à Seduc ou à Faietec, que o Estado, o projeto deixa isso em aberto, qualquer escola estadual, portanto, pode ser a rede Seduc, pode ser a rede Faietec, mas para além disso, é a pauta da educação ambiental, é a pauta da aculturação de estudantes, profissionais da educação, na lógica do reaproveitamento desses produtos orgânicos que são decorrentes da merenda escolar, isso estimula nas escolas as hortas escolares, pode estimular no entorno das escolas as hortas comunitárias, o projeto prevê, inclusive, a possibilidade de que o produto dessa compostagem possa ser distribuído aos próprios alunos para suas hortas particulares, enfim, então, é toda uma cultura que o projeto estimula nesse sentido, eu queria, portanto, cumprimentar a iniciativa e o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Eliomar com ele. Presidente, eu acompanho um parecer do deputado Valdeque Carneiro. Ok. Eu queria chamar os trabalhos à ordem. Deputado, deputada a enfermeira Regiane, que é autora da emenda, ela vai apresentar um projeto específico que nós vamos trazer na próxima semana na pauta para parecido com esse em relação à saúde e às unidades prisionais. Então, V. Exª está retirando a emenda, eu quero agradecer a V. Exª. Então, presidente, primeiro, comunicar que o projeto é muito importante. Inclusive, essa semana mesmo, eu estava pensando em comprar uma composteira Vivaldeque, porque cada um deveria ter em casa, e na internet vende, é muito bacana. e nós pensamos, presidente, na questão da saúde, porque tem hospital que tem refeitório próprio, faz a comida dentro das unidades de saúde, assim como tem unidade de saúde que o fornecimento é de quem tinha. Alguns alimentos, obviamente, não servem para botar ali na compostagem. mas pensamos também nas cadeias e a orientação lá no gabinete era fazer essa emenda para justamente não atrapalhar. Mas, se V. Exª acha que é importante deixar isso passar e tem o compromisso de, na semana que vem, trazer para a saúde, para a área de segurança, acho fundamental. Muito obrigada, presidente. Eu, então, mais uma vez, agradeço a deputada enfermeira Rejane e o parecido da comissão de Constituição e Justiça foi com emenda, não é isso, deputado? Uma emenda. Então, nós vamos votar. Eu, estou apresentando uma medalha Tiradentes ao ministro Alexandre de Moraes. Quem quiser assinar comigo, já dei entrada, estou dando coautoria. senhor presidente, o Anderson, deputado Anderson, só assina, eles são primos, ambos são morais. Xandão. Senhor presidente. Quem é que quer ser coautor? Eu assino. Marta Rocha, Luiz Paulo, anota, por favor, Marquinhos. Senhor presidente. Marta Rocha, Luiz Paulo, Flávio Serafini, Valdeck, Eliomar, Jari, Renata, Franciane, Dionísio Lins, Ratinho, Marco Vinícius, não? Não, não, estou propondo. Presidente, presidente, pela CCJ, senhor presidente, retomando, o parecer que vossa excelência pediu, visto que a deputada enfermeira Regiane retirou a emenda, o parecer da CCJ no projeto de lei 6455 de 22, tinha sido pela constitucionalidade como emenda, incluindo o artigo quinto, para que a lei entre em vigor na data da sua publicação. Então, solicito a vossa excelência que este parecer seja transformado em substitutivo e que se dê forma final de redação, senhor presidente. Que a presidência defere. Questão de ordem. Se a CCJ quiser assimilar as emendas que eu fiz pela Comissão de Ciência e Tecnologia, também não tem problema, não. Se puder resolver logo a tramitação hoje, as emendas são todas para ajudar o projeto. Não, eu vou votar os pareceres. Ah, bom. Ah, então está bom, beleza. Vou rejeitar o pareceres. Eu não vou votar o presidente da sua comissão. É muito boa, são muito boas as emendas. O que é de as emendas? Não, entreguei agora. Todas ajudam. O que é que ele mandou, o que é que ele mandou? Trocou, para virar o samará. Obrigado. Eu vou pedir ao deputado Valdeck e ao deputado Luiz Paulo que conversem com os autores. Enquanto isso, eu vou seguir a pauta e a gente retoma o projeto. Tá bom? Procura lá o Francisco, o Severino e o Ian. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 6456 de 22 de autoria do deputado André Siciliano que adere à alíquota do CMS disposta no inciso 14 do artigo 5A da lei estadual 7.000 de 27 de dezembro de 2001 no Estado do Espírito Santo com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei cumprimentar 1.60 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio do CMS 190 de 17. Pendendo de parecidas das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e Doutros de Comércio, Tributação e Orçamento. Para emitir parecidas pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, primeiro, estou retirando as quatro emendas. Viu, Marquinho? Estou retirando as quatro emendas. Então, vou dar o parecer no projeto de lei 6456 de 22 de autoria do deputado André Siciliano que altera a alíquota de ICMS disposta no inciso 14 do artigo 5A da lei estadual 7.000 de 27 de dezembro de 2001 do Estado do Espírito Santo com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei cumprimentar 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio 190 de 2017. Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com duas emendas modificativas. A primeira é o artigo 4º que diz que passa a ter a seguinte redação o poder executivo regulamentará a presente lei por decreto e não como estava escrito por ato próprio. Artigo 5º Esta lei entre vigor na data da sua publicação contando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 23 caso seja cumprido pelo poder executivo o disposto no artigo 3º exatamente para que o princípio da anterioridade seja respeitado. E, ao mesmo tempo, é necessário que no artigo 2º, depois do convênio 190 de 2017 a doutora Milena coloque a letra O o diferimento faltou a letra O na redação e as duas emendas que eu retirei apenas no convênio ICMS 190 de 2017 é de norma redacional colocar a data completa e não só o ano mas, superada essa questão o parecer é pela constitucionalidade com duas emendas modificativas optando, senhor presidente, por substitutivo pedindo a vossa excelência forma final de redação visto que as emendas todas foram retiradas. Ok. Pela comissão de economia deputado Valdé Carneiro deputado Valdé Carneiro não, ele está falando de outro projeto falando do ICMS Parecer da comissão de economia é favorável nos termos do substitutivo da CCJ Beto meu presidente sim deu um probleminha aqui no vídeo e no áudio aqui me colocar como coautor também da medalha aí Alexandre ok, Bebeto valeu? ok, valeu pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado Eliomar favorável de acordo com a CCJ os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido assim emendado projeto de lei 2360A de 17 autoria de deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de veículos do estado do Rio de Janeiro disponibilizarem veículos adaptados às pessoas com deficiência em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presidência de proposta recebeu cinco emendas retorna às comissões projeto de lei 85A de 19 de autoria de deputado Márcio Canella que dispõe sobre o acesso aos veículos que operam o transporte público coletivo no âmbito do estado do Rio de Janeiro dos usuários com deficiências obesos gestantes com crianças e que representem dificuldade de locomoção e revoga a lei estadual 1812 de 9 de abril de 1991 em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões projeto de lei número 4298A de 21 de autoria de deputado Dionísio Lins considera patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro para fim de preservação pavilhão das ervas e verduras localizado no primeiro pavimento da rua Conselheiro Galvão número 58 bairro de Madureira o qual faz parte integrante do complexo de condomínios que integram Mercadão de Madureira município do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões em segunda discussão é da ação do vencido projeto de lei 4990A de 21 de autoria de deputada Marta Rocha que autoriza o poder executivo a dispor sobre a criação de um sistema de informação em saúde do trabalhador para as instituições de segurança pública do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em votação em primeira discussão projeto de lei 4213 de 2018 da autoria do deputado Bruno Dauari que dispõe sobre a possibilidade de autenticação de documentos por advogados em processos administrativos parecer da comissão de constituição pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo novos pareceres as emendas de plenário da comissão de constituição de justiça contrário relatores deputado Márcio Pacheco e Chico Machado em votação parecer da comissão de constituição de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai redação do vencido para a segunda discussão em segunda discussão projeto de resolução 878 de 21 de autoria do deputado Charles Batista que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno filho parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir cerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 907 de 21 de autoria deputada Renata Souza que concede o prêmio Dandara a atriz Camila Pitanga parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que queira discutir cerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução número 1 perdão projeto de resolução 916 de 21 de autoridade deputado André Siliano concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao professor Paulo Roberto Pereira parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 5094 de 21 de autoria deputado Marcelo Dino que institui o programa e fomento a literatura de cordel nas escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro em todo o território perdão do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de educação cultura e orçamento para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo projeto de lei 5094 de 21 de autoria deputado Marcelo Dino presente que institui o programa de fomento a literatura do cordel nas escolas públicas e privadas em todo o território do estado do Rio de Janeiro parecer é pela constitucionalidade pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente de parecer ao projeto 5094 de 2021 que institui o programa de fomento a literatura de cordel nas escolas públicas e privadas em todo o território do estado do Rio de Janeiro de autoria do deputado Marcelo Diceudino o projeto é meritório merece prosperar e o nosso parecer é favorável com emendas buscando aperfeiçoar o já exitoso projeto comissão de cultura deputado Eliomar Coelho parecer favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho o parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões Marcelo Marcelo Dino anuncio o projeto de lei 628722 de autoria do deputado Valdeque Carneiro que cria o programa de apoio e fomento a produção literária em territórios de favela e demais áreas populares do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de cultura e orçamento permite parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Luiz Paulo literatura em território de favela é que o senhor desconhece as minhas contradições senhor presidente eu sou presidente interino aqui no plenário o parecer vem pronto então eu tenho que ver se não fico muito esquizofrênico entre o que eu penso e o parecerista anônimo visto que o governo insiste de não indicar para que a gente homologue na CCJ um novo presidente e deputado Valdeque eu não tenho nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade da matéria projeto de lei 6287 que cria o programa de apoio e fomento a produção literária em territórios de favela e em áreas populares dentro de uma linha de uma série de projetos que o senhor vem produzindo o parecer formal que eu recebi é constitucionalidade com duas emendas a primeira modificando o seu artigo terceiro que vossa excelência dizia ficava o poder executivo autorizado a criar através da linha de crédito a proposta de emenda foi fica o poder executivo autorizado com periodicidade regular edital destinado ao fomento no fundo é a mesma intenção acho que dá para catar e a segunda também daria que o poder executivo regulamentará a presente lei eu acho que é um vício porque o poder executivo pode regulamentar todas as leis não precisa dizer mas para não contrariar o presidente anônimo da CCJ eu vou dar o parecer então pela constitucionalidade com duas emendas uma modificativa ao artigo terceiro e uma aditiva incluindo esse artigo é o parecer senhor presidente pela comissão de cultura deputado Eliomar louvar a iniciativa do deputado Valdeque Carneiro e o parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Eliomar o parecer continua favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de constituição com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado com a redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei 6296 de 22 de autoria deputado Flávio Serafini considera de utilidade pública a sociedade angrense de proteção ecológica dependendo de pareceres das comissões de constituição justiça e de normas internas pela comissão de constituição justiça deputado Luiz Paulo questão de ordem presidente presidente esse projeto de minha autoria é a assessoria da CCJ me chamou a atenção que precisa de alguns ajustes no estatuto então vou retirar de pauta e peço que ele não retorne até eu pedir novamente para que a Sapia possa fazer as adequações no estatuto atenção assessoria da janela projeto de lei 6296 fica resguardada no fundo do mar presidente eu chamo os trabalhos a ordem e vamos voltar ao projeto 6455 de 22 o primeiro da pauta da comissão de normas internas ocorreu o parecer da comissão de constituição justiça deputado Luiz Paulo senhor presidente o parecer inicial era constitucionalidade com uma emenda aditiva incluindo o artigo 5 agora para ser retirada as emendas de plenário do deputado Valdeck Carneiro eu acolho a emenda modificativa ao artigo primeiro a emenda modificativa ao artigo segundo e a emenda modificativa ao artigo terceiro e a emenda modificativa ao artigo quarto como já tinha uma aditiva criando o artigo quinto o parecer continua sendo pela constitucionalidade com cinco emendas concluindo por substitutivo pedindo a vossa excelência forma final de redação antes porém eu queria trazer ao microfone de a parte esse novo rapaz esse louro o imperador de madureira por favor fazer uma publicidade aqui senhor presidente ao tupete dele senhor presidente em relação chama luzes invertidas é isso é o nome desse negócio aí senhor presidente em relação ao deputado de luzes invertidas eu queria chamar que vossa excelência chamasse o trabalho a ordem em homenagem ao dito deputado que trouxe luzes ao plenário no artigo no quinto projeto da pauta quando ele declara patrimônio histórico e cultural eu havia feito duas emendas em plenário para corrigir a emenda e o artigo primeiro colocando a palavra material mas em homenagem ao deputado que fez a solicitação eu estou retirando as emendas as duas emendas e retirando as duas emendas senhor presidente se vossa excelência se desejar em homenagem as luzes que vem lá de madureira o senhor pode aprovar o quinto projeto em pauta sem menos só se ele for o microfone de aparte agradecer agradecer vossa excelência fica do lado dele aí fica do lado dele já para ver como é que está bacana porque o nosso é branquinho o dele está ruso está louro olha lá vai ali aí presidente vossa excelência pela hora vossa excelência está dando um show close aí na cabeleira do Dionísio eu quero dizer ao senhor que eu já estou sofrendo por antecipação que esta casa de leis nunca teve a frente um parlamentar tão agregador rogo a Deus que a escolha seja pelo menos de um aluno seu para que possamos seguir com a paz com a união com a independência de modo que eu resisto hoje nessa casa de leis o meu aplauso pelo senhor presidente mestre dos mestres aqui de todos nós tenho dito muito obrigado eu agradeço o rolando lera olha mas ficou bonito não ficou Luiz ganhou do subtenente Flavinha ajudou aí nessa escolha vamos então ao 6455 vamos votar o substitutivo conforme a final de redação da comissão de condição de justiça senhores que aprovam o ministro como estão aprovado vai autógrafo mais uma vez a parabenizar os autores Francisco Victor Severino Virgílio e Ian Monteiro parabéns projeto aprovado vai autógrafo chamo os trabalhos à ordem retomamos o projeto de lei 4298A de 21 de autoria deputada Dionísio Lins considera patrimônio histórico e cultural do estado hoje de janeiro para fins de preservação pavilhão de ervas e verduras localizada no primeiro pavimento da rua conselheiro Galvão número 58 bairro Madureira qual faz parte integrante do complexo de condomínios que integram o mercadão de Madureira no município do Rio de Janeiro então vamos já que o autor retirou as duas emendas vamos a votação em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo nada mais a tratar na primeira sessão ordinária presidência dá por encerrado convoca a primeira extraordinária e chama a deputada tia Ju para conduzir aqui a presidência tia Ju por favor está encerrada a ordem do dia havendo o número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho a presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 58 minutos lida e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária dia 1º de novembro de 2022 em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 5760 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de programas de integridade efetivos pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de construção de justiça pela constitucionalidade de economia e dos comércios favoráveis de tributação controle de arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Márcio Pacheco pendente de pareceres das comissões de construção de justiça de economia e dos comércios tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de construção de justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente solicito de vossa excelência pedir para atualizar o quadro porque nós não estamos nós não estamos no primeiro da pauta mais há muito tempo da pauta extraordinária já há então desculpe então eu eu peço desculpas a mesa operadora deputado Malafaia atento que é alertou que já está na sessão extraordinária deixa eu achar as questões agora sessão extraordinária que acabou de chegar não estava comigo bom em regime de urgência votação discussão única ali não estava escrito mas eu estou lendo projeto de lei 5760 de alteria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre obrigatoriedade de implantação de programas de integridade efetivos pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais no estado do Rio de Janeiro como sabe bem a deputada Marta Rocha ela fez uma audiência pública pela comissão de tributação que eu participei projeto de mérito inegável e se tentou fazer um parecer da CCJ em comum acordo com a audiência pública com o gabinete da deputada Marta Rocha evidentemente com a anuência da mesma e também do qual tive a participação então parecer as emendas de plenário é o seguinte favorável com subemenda emenda número 2 favorável com subemenda aglutinativa as emendas números 1 e 4 favorável com subemenda aglutinativa as emendas números 5 e 6 contrário a emenda número 3 concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação a presidência defere pedido de vossa excelência para emitir parecer pela economia indústria e comércio deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputada Tia Ju projeto da Marta Rocha sobre a implantação de programas de integridade efetivos para as empresas que se beneficiam de incentivos fiscais é importante é uma importante condicionalidade nesse sentido eu considero o projeto positivo agrega muito do ponto de vista da ética e da transparência para as empresas que contratam com o governo estadual o parecer portanto no mérito é favorável pela comissão pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhora 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 presidente fomos um dos introdutores e ajudamos muito na relação da primeira lei de integridade do Brasil que foi feita na legislatura passada o autor salvo erro de memória foi o deputado Osório e eu fui relator da mesma em diversas comissões deputada Marta Rocha avança mais ainda porque ela quer integridade em relação ao que as empresas usufruem em termos de benefício fiscal então no mérito meu parecer não poderia ser outra do que favorável acompanhando o substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento financialização financeira e controle deputado Elionmar Coelho acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha portanto esse é o nosso parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão em votação o substitutivo conforme a final de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputada Marta Rocha presidente é o final fazer declaração de voto ok anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 5741 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que altera a lei 5.234 de 5 de maio de 2008 que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio no estado do Rio de Janeiro pendente de pareceres das comissões de construção e justiça de saneamento ambiental defesa do meio ambiente orçamento financeiro financeiro e controle para medir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente o presidente oculto da CCJ recebeu uma solicitação do deputado André Correia para que averiguasse a possibilidade de anexação do PL 5741 de 22 do deputado Carlos Mink ao PL 3873 de 2018 de autoria do deputado André Correia o projeto do deputado Carlos Mink foi a pauta e recebeu muitas emendas inclusive dele e outras minhas porque o projeto não levou em consideração a concessão do sistema de distribuição de água e esgoto à iniciativa privada e aí a gente fez uma série de emendas para levar em consideração na redação esta concessão porque não faz sentido deputado Carlos Mink que a SEDAI que remanesceu que precisa cuidar do sistema de abastecimento d'água tenha os recursos dela investido em água e esgoto que é a atribuição da nova concessionária então nós tivemos que mudar um pouco a ordem dessas questões é nesse sentido então mas de qualquer forma nós estamos remetendo senhora presidente a CCJ para averiguar a possível anexação ao PL 3873 de 2018 do deputado André Correia que alterou as leis 4247 de 2003 a 5234 de 2008 e também e também a lei 5639 de 6 de janeiro de 2010 que é uma legislação existente que diz respeito ao órgão gestor executor da política estadual de recursos hídricos está se posto senhor presidente para remeter ao CCJ o presente projeto de lei 5741 de 22 presidente para um esclarecimento pela CCJ pode ser autorizado obrigado deputada te ajudo ele quer fazer um esclarecimento para a CCJ exatamente não é o seguinte só para esclarecer brevemente muito breve na verdade eu sou o autor dessa lei que eu estou querendo modificar de 2008 que é a lei dos recursos hídricos e a razão pela que eu quero modificar me foi pedido pelos comitês de bacia exatamente pelo ponto que o deputado Luiz Paulo chamou atenção é que agora com a privatização ou com a concessão da CEDAI para várias empresas concessionárias que ganharam lotes diferentes a lei original garantiu 80% para saneamento e os 20% restantes eram monitoramento reflorestamento outras ações que os comitês de bacia tinham naquela região como com a privatização e como acentuou o deputado Luiz Paulo grande parte dessas atribuições passa para a iniciativa privada das concessionárias o objetivo desse novo projeto que agora vai para apreciação da CCJ acho bem é normal é o procedimento que a gente faz sempre o objetivo foi solicitado pelos próprios comitês de bacia e pelo conselho estadual de recursos hídricos o objetivo era reduzir o percentual de saneamento já que isso vai ser feito pelas empresas e aumentar portanto aquele percentual que pode ser gasto em reflorestamento monitoramento e outras atividades também inerentes aos comitês de bacia portanto vamos verificar na CCJ e chegar a um bom termo pela comissão de saneamento deputada Tia Ju me permita breve deputado Luiz Paulo deputado Mink deputado Luiz Paulo deputado Mink vamos ver vamos verificar na CCJ no dia que a CCJ voltar a se reunir não é porque preciso falar isso com gravidade tem muito tempo que a CCJ não se reúne presencialmente isso é muito grave isso é muito grave faz muito tempo pela comissão de saneamento ambiental deputada Lucinha deputado Valdeque Carneiro estou colhendo os pareceres bom no mérito o parecer é favorável independentemente desse exame que a CCJ vai fazer em relação ao projeto deputado André Corrêa de defesa do meio ambiente deputado Carlos Mink é autor deputado Flávio Serafim parecer favorável pela comissão pela comissão de orçamento e fiscalização financeira deputado Eleomar Coelho parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões anuncio em transmitação ordinária discussão única projeto de resolução número 1445 só uma questão de ordem pois não a senhora aprovou que o projeto foi remetido à CCJ não vai retornar às comissões só depois da CCJ Obrigada a presença chama os trabalhos à ordem de qualquer forma o projeto recebeu nove emendas e o mesmo será remetido para análise da CCJ anuncio em transmitação ordinária discussão única projeto de resolução 1445 de 2022 de autoria do deputado Sérgio Lobaca que concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor André Cauar que chanca parecida da comissão de normas internas proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo que discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem aprovado vai à promulgação anuncio projeto de resolução número 1449 de 2022 de autoria deputado Tiago Pampolha que concede medalha tiradente respectivo diploma Daniela Marques consentindo parecida da comissão de normas internas proposições externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai à promulgação abstenção bancada do PSB abstenção abstenção do PSB abstenção do PSOL da bancada do PSOL e do da deputada enfermeira Regiane da deputada Marta Rocha do deputado Luiz Paulo anuncio o projeto de resolução número 1452 de 2022 de autoria deputado Max Lemos que concede medalha tiradente respectivo diploma um atleta maratonista senhor Sebastião Caldas seu tantão parecer da comissão de normas internas proposição interna favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai à promulgação projeto de resolução número 1453 de 22 de autoria do deputado coronel Salema que concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Leandro de Souza Cirqueira primeiro sargento da polícia militar do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de normas internas proposição interna favorável deputado relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai à promulgação incluído na ordem do dia de acordo com o artigo 3º do o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 579822 da autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre o treinamento e a capacitação dos profissionais que realizam um atendimento direto às pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do TEL no âmbito do estado do Rio de Janeiro de parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas da pessoa com deficiência favorável com emendas da comissão de Constituição e Justiça de Saúde favorável e Servidores Públicos favorável com emendas da comissão de Constituição e Justiça de Economia e Indústria e Comércio favorável de Orçamento Finanças e Associação Financeira e Controle favorável relatou o deputado Luiz Paulo enfermeira Regiane enfermeira Regiane enfermeira Regiane Valdeque Carneiro e Luiz Paulo pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência de Saúde Servidores Públicos de Economia e Indústria e Comércio Orçamento Finanças e Associação Financeira e Controle à emenda de Plenário para emitir parecer para a Constituição e Justiça o deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei de vossa excelência 579822 parecer sobre a emenda de Plenário favorável à emenda senhora presidente comissão de pessoa com deficiência deputada Franciane Mota deputada deputado Dionísio Lins a presidência designa relatoria especial a deputada Renata Souza sigo o parecer da CCJ presidente pela comissão de saúde deputada Marta Rocha em primeiro lugar elogiar mais uma vez a nossa autora do projeto nossa presidente em exercício deputada Tia Ju um bom diagnóstico é fundamental para as pessoas que têm transtorno de espectro autista então o nosso parecer é favorável nos termos da CCJ deputada pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafim parecer é favorável à emenda 1 pela comissão de economia e indústria e comércio deputado Valdé Carneiro é que eu sou autor da emenda deputada deputado Dionísio Lins deputada Célia Jordão acompanha o parecer da CCJ presidente obrigada deputada Célia pela comissão de orçamento não fiscalização financeira e controle deputado Eleomar Coelho parecer da CCJ acompanha os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de constituição de justiça senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação parecer da comissão de constituição de justiça senhores que aprovam as emendas de plenário senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai redação do vencido para segunda discussão questão de ordem para abrir a coautoria só na segunda discussão agora já pode eu como autora do projeto já abro a coautoria aqui peço a mesa auxiliares da mesa diretora deputado defesa-meira-rejane deputado valdeque deputada renata deputado jairi deputado marta rocha deputada alana deputado jair bitenco deputado samuel malafaia deputada séria jordão deputado é ele é o marco ele deputado luiz paulo também todos deputado bebeto deputado bebeto também que está online aberta a coautoria aqui os demais deputados que estiveram online, como o deputado Bebeto, eu acho que é um tema que afeta a todo o parlamento, então não tem por que ser um projeto da deputada Tia Ju, e sim como do parlamento de todos aqueles que se sentirem com afeição também à pauta, que é uma questão, a questão dos autistas, inclusive, aqui pedir e aproveitar o momento da aprovação desse projeto em primeira discussão, aclamar aí os mediadores nas escolas, que estão precisando muito, as mães das pessoas com autismo, estão com dificuldade de inserir, de incluir os seus filhos dentro de sala de aula por falta dos mediadores. Eu pediria atenção aí, dois secretários, dois secretários de educação do Estado e do Município, inclusive, fazer a proposta aqui, vou redigir um documento pedindo apoio, a inclusão do nome de todos os deputados que também estiverem afeto ao tema, para que a gente possa fazer essa provocação às ambas as secretarias, dois municípios e à Secretaria do Estado, para que a gente possa atender a pessoa com autismo, porque a gente precisa aí dar essa condição de que aqueles que possuem o TEA possam estar, de fato, inseridos nas salas de aula. Eu sou professora, sou pedagoga e trabalho muito na defesa da inclusão, mas a inclusão social de verdade. A inclusão se faz com mediador em sala de aula. Deputado Valdeque Carneiro, antes de passar para o expediente final, a deputada Marta Rocha, tem uma questão de ordem também, e depois a deputada Renata. Eu me inscrevi para uma questão de ordem, mas, se V. Exª me permitir, primeiro, cumprimentar V. Exª pelo projeto, pela sensibilidade, pela necessidade do projeto. Mas, deputada Tia Ju, eu e o deputado Flávio Serafini temos um projeto de lei de nossa autoria, que é justamente sobre a presença regular dos profissionais que fazem a mediação, o apoio educacional especializado nas escolas do Rio de Janeiro. Esse projeto até já teve votado a sua inclusão, mas não veio para a pauta amanhã, na quinta-feira. Então, vamos tentar novamente. É um projeto que toca exatamente nesse ponto. Nós fizemos audiência pública na Comissão de Educação, formulamos o projeto em parceria com as entidades, com as escolas, enfim, mas o projeto ainda não foi. Não foi colocado ainda em votação. Agradeço a coautoria que V. Exª abriu, mas eu queria, deputada Tia Ju, na questão de ordem, especificamente, em relação ao projeto de resolução, desculpe, 1453, deputada Tia Ju, em relação ao projeto de resolução 1453 de 2022, que foi votado agora há pouco, a bancada do PSB também vota abstenção, consignar a abstenção da bancada do PSB. Peço aí atenção da assessoria da mesa, consignar a abstenção do PSB. Senhora presidenta, fiz questão aqui de, pedir uma questão de ordem, não só para parabenizá-la pelo projeto e agradecer a coautoria no treinamento e a capacitação de profissionais que realizam atendimento à direita às pessoas com transtorno de espectro autista. Inclusive, a minha mãe, que se formou pedagoga, fez toda uma especialização com relação a crianças autistas, e hoje a minha mãe atende todo um processo de, não só faz o atendimento enquanto pedagoga, mas também tem trabalhado de maneira muito concreta dentro das escolas para as crianças com transtorno autista. Uma outra questão, senhora presidenta, é consignar a abstenção da bancada do PSOL ao projeto de resolução número 1453 de 2022. Muito obrigada. A assessoria da mesa, por gentileza, consignar a abstenção da bancada do PSOL. Deputada Marta Rocha, em seguida, deputada enfermeira Regiane. Presidente, ainda durante os trabalhos da ordem do dia, na sessão extraordinária, eu pedi para fazer o registro, a declaração do voto, a aprovação do projeto de lei 5760, de minha autoria, que trata da obrigatoriedade de implantação de programas de integridade efetivos pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o trabalho realizado pela minha assessoria e o faço na pessoa da doutora Vanessa Boechat, que é uma estudiosa desse tema, e para dizer que nos traz muita atenção à questão do programa de integridade. E por que garantir que as empresas que tenham um benefício fiscal possam ter também um programa de integridade? e exigir que a existência dessa atuação para a concessão do benefício fiscal. Primeiro, o Estado do Rio de Janeiro, segundo o orçamento encaminhado a essa casa, vai fazer uma renúncia fiscal para o ano de 2023 no valor de R$ 19,4 bilhões. Para os próximos dois anos, a média que se prevê é em torno de R$ 20 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de um tema que foi objeto de uma importante convenção realizada pela Organização das Nações Unidas contra a Corrupção, em razão da participação do Brasil nesta convenção e na assinatura desse tratado. O Brasil editou a Lei nº 12.846, em 2013, e depois um decreto federal em 2015. O que nós estamos pretendendo nesse cenário é garantir que as pessoas jurídicas que se relacionam com o Estado por meio de contratos que ultrapassem determinados valores criem os chamados mecanismos de integridade destinados a inibir, prevenir e reprimir a prática de atos e vícios. Isso já está previsto na nossa Lei Estadual 17 de outubro de 2017, a Lei Estadual 7753. Então, o que estamos fazendo com esse projeto de lei e nós esperamos verdadeiramente que o governador seja sensível a essa causa, eu tenho vários questionamentos a respeito dos benefícios fiscais. Eu acho que a renúncia fiscal pode ser colocada, mas ela tem que garantir, entre outras coisas, a geração de benefícios para a localidade e também a geração de empregos. Lembrando que, ainda que o Estado do Rio de Janeiro tenha diminuído o número de desempregados, mas o número do Estado do Rio de Janeiro é muito maior do que o número do Brasil. Então, nós temos certeza, e quero agradecer também ao deputado Luiz Paulo, a Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, que aqui tiveram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Fazenda, que compareceram à nossa audiência pública e que também apresentaram inúmeras emendas que aperfeiçoaram, e eu espero ver o governador do Estado, Cláudio Castro, sancionando esse programa que exige, essa lei que exige um programa de integridade para as empresas às quais foram concedidos de qualquer tipo de benefício fiscal ou de renúncia fiscal. E, por último, senhora presidente, eu queria pedir aos meus companheiros do parlamento que, na próxima quinta-feira, nós teremos aqui, mais uma vez, a segunda rodada das propostas de emenda constitucional, e uma delas é aquela que trata da questão da idade das mulheres. Porque, quando discutimos aqui o projeto de previdência dos servidores do Estado, em particular dos servidores da área da segurança, nós verificamos que, com a aprovação daquele projeto de lei, nós verificamos que muitas mulheres do sistema penitenciário, sobretudo da Polícia Civil, da Polícia Militar, do DGAS, teriam que pagar um pedágio que corresponderia, mais ou menos, a ter que estar presentes no trabalho por cerca de oito anos. E, vossa excelência, com o deputado Flávio Serafini, fizeram essa PEC, e essa PEC é de suma importância. Então, aqueles deputados, sobretudo aqueles da bancada do governo, porque a esquerda está sempre presente, mas, sobretudo, os da bancada do governo, que estão, que se dizem sempre, na defesa da segurança pública, o façam com a sua presença e com o voto, sim, à PEC de vossa excelência e do deputado Flávio Serafini, que, sem dúvida nenhuma, será muito importante. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui ao meu sindicato, ao Sindicato dos Policiais Civis, na figura do presidente Leonardo Afonso e do vice Eduardo Miranda, e também na figura da coligação dos policiais civis, nas minhas queridas companheiras da Polícia Civil, a Alessandra e também o presidente Fábio Negra, que muito contribuíram para o nosso entendimento da importância dessa PEC. Muito obrigada. Parabéns, deputada Mata Rocha, bem lembrada a importância dessa PEC, que, inclusive, o deputado Serafini e eu abrimos a coautoria para aqueles deputados que necessitassem. Eu pediria, antes de abrir a palavra para a deputada Enfermeira Rejane, pedir à assessoria da mesa que conseguine a coautoria no PL 5798, de 22, que é de minha autoria, ao deputado Daniel Liberon, que postou aqui a solicitação no grupo de votação. Deputada Enfermeira Rejane. Presidenta Tia Ju, em exercício aqui na LERJ, na data de hoje, primeiro eu queria parabenizar parabenizar o seu projeto de lei 5798. É um projeto tão importante, já pedi também com autoria, mas um projeto tão importante, porque é um projeto que cuida de pessoas. E é o que está faltando no nosso país. Não é, Tia Ju? Quem cuide? Eu queria aproveitar para parabenizar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito democraticamente, uma eleição que transcorreu dentro dos limites democráticos, e dizer que nós lamentamos que o perdedor esteja fazendo esse tumulto todo que está fazendo em todo o país. Nós temos que garantir a soberania, nós temos que garantir a democracia, nós temos que garantir que o presidente eleito tenha condições de sentar e dirigir o nosso país e não ver essa balbúrdia, como o próprio deputado desse partido fala aqui dentro, essa balbúrdia sem noção, essa confusão que está sendo feita no nosso país. Isso é lamentável. Temos que garantir realmente que Lula traga de volta para o nosso país o desenvolvimento, e é isso que nós esperamos desse processo eleitoral. Então, parabéns pelo seu projeto e parabéns ao Brasil, que mostrou que as urnas são confiáveis e que nós elegemos o melhor candidato para o país. Obrigada. A democracia é algo que nós defendemos arduamente, deputada enfermeira Rejane, e as urnas, ela é soberana. Como já bem se pronunciou o presidente nacional do meu partido, o deputado Marcos Pereira, as urnas escolheram o presidente, cabe a nós agora conduzir, seguir, e eu, como uma boa cristã que sou, e sempre declaro para todos que sou cristã, sou evangélica, e a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então, o povo, a vontade do povo foi soberana através das urnas, uma votação acirrada, metade do país escolheu o presidente agora atual, que irá governar no próximo ano, e cabe a nós. Eu, tiro por mim, pelo meu partido, estaremos sempre do lado do povo brasileiro, do poder que emana do povo, da soberania do povo, e da democracia. Então, a gente vai estar sempre com o nosso posicionamento a favor daquilo que é benéfico para a nação, daquilo que é benéfico para o povo, e, como disse nosso querido presidente Marcos Pereira, sempre muito sensato, a posição do partido será de independência, com muita responsabilidade e compromisso com a nação. Com certeza. E a bandeira verde e amarela é de volta, sendo trazida de volta para todos os brasileiros. Ela não é uma bandeira de um partido político, ela é uma bandeira de um país. Está aqui a deputada Renata Souza, que veio com a bandeira brasileira, e isso nos orgulha muito, porque a bandeira é de todos nós. Obrigada, tia Ju. É o símbolo da nossa nação. Nada mais havendo a tratar no expediente, na sessão extraordinária do expediente, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada. 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 Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhora deputada Renata, senhor deputado Flávio Serafim, senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenários, e aqueles que nos assistem de forma remota, senhores telespectadores da TV Alerje, e senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, seguramente o grande público fluminense, nesse momento, está de olho fixo nos diversos canais de TV do Brasil, porque estaria para se iniciar um pronunciamento do presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, lá em Brasília, no Palácio Presidencial. E os olhos do Brasil estão voltados para Brasília, porque é esperado que o presidente derrotado nas urnas, cumprindo o que determina a Constituição Federal de 1988, reconheça que as eleições foram absolutamente limpas e tranquilas. A única tranquilidade ocorreu em função da ação da própria Polícia Rodoviária Federal que ele comanda, quando foi fazer blitz em estradas, mas as urnas eletrônicas mostraram a sua eficiência. o ministro Alexandre de Moraes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, comandou o processo eleitoral dentro do rigor da legislação eleitoral, e as urnas decidiram que Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições por mais de 2 milhões de votos de diferença. Então, o que se espera é que o presidente da República faça um pronunciamento de chefe de Estado, reconhecendo a lisura das eleições e reconhecendo, evidentemente, a vitória daquele que teve mais votos que ele. E vai assumir, depois que deixar o mandato em 1º de janeiro, a liderança política do PL, que se tornou, em tese, um grande partido de oposição ao governo que tomará posse em 1º de janeiro. O governo do Partido dos Trabalhadores, mas também de uma grande aliança democrática. da República. Então, isso é o que se espera do presidente da República, porque este fato fará cessar definitivamente, sem necessidade do uso da força, do desbloqueio de todas as rodovias federais e estaduais nesse Brasil, visto que os governadores já estão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal a usar as polícias militares para fazerem esse desbloqueio. E queria chamar a atenção. Essa é uma atitude criminosa, porque, indiretamente, está promovendo mortes de pessoas doentes que não conseguem chegar nos hospitais, está gerando desabastecimento, está gerando prejuízos gigantescos à economia brasileira. E não tem nenhum respaldo constitucional você interditar rodovias federais, estaduais e municipais alegando que discorda do resultado eleitoral. Isto é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Dito isso, senhora presidente. Entre domingo e terça-feira, praticamente 48 horas se passaram. E esta morosidade do presidente Jair Bolsonaro de reconhecer que perdeu a eleição e da famosa declaração já registra que nós, democratas, mais progressista desse país, tínhamos todo o conteúdo em afirmar que a democracia estava ameaçada. Volte na história, senhora presidente. presidente, 2018, segundo turno, o senhor Haddad do Partido dos Trabalhadores perdeu as eleições para Jair Bessias Bolsonaro. 2018. Não houve problema nenhum. Ele assumiu, houve o reconhecimento da derrota, ele assumiu a presidência sem nenhum problema. Quando chega a vez dele de, democraticamente, passar o bastão, se cria uma série de problemas. Há que se fazer a transição de dois meses com total transparência conforme determina a lei e, conforme determina a Constituição, assumiu o novo presidente da República. É assim o processo democrático e assim o será, porque querem as instituições públicas brasileiras e, principalmente, porque assim deseja a maioria do povo brasileiro. Então, dito isso, senhora presidente, vai ter muito tempo aqui, até o final do ano, para que a gente analise os quatro fenômenos mais claros nessas eleições. Tentar entender o que é o bolsonarismo, tentar entender o que é o lulismo, tentar entender o que são os conservadores e tentar entender o que são os progressistas. Porque isto é muito mais lógico dos estudos sociológicos e políticos do que tentar entender o que é direita, o que é direita, radical, o que é centro-direita, o que é centro, o que é centro-esquerda, o que é esquerda, o que é esquerda radical. São muitas matizes de cores nesse grande arco-íris. Então, voltaremos aqui ao tema, porque entendo que o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Entendo que o lulismo é maior do que o PT. Como também entendo que esses conceitos de conservadores e progressistas têm que serem aprofundados. para a gente entender o Brasil dos tempos atuais e para projetarmos um Brasil para os tempos futuros. Acho que essa eleição ela poderá ser, deputada Renata, vossa excelência que também é mestre e doutora, objeto de muitos estudos, porque foi a primeira eleição que um presidente da república eleita em primeiro turno perde a sua própria reeleição. Isso só já é um fenômeno. E uma eleição no Brasil que jamais foi feita sob o manto de tanto ódio, de tanta divergência, de tantos crimes e de tantos lutos. Também foi esta uma eleição presidencial que derivou de um país como aconteceu no restante do mundo que foi objeto de uma pandemia da Covid-19 que infelizmente deixou quase 700 mil mortos, senhora presidente. E um dos ministros da saúde mais incompetentes que eu já conheci foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro com mais de 200 mil votos. E um outro ministro da saúde que foi exonerado e era um defensor da ciência e da vacina era um médico não foi eleito na sua unidade federativa. Então veja que campo enorme de estudos existem para a gente entender o Brasil de hoje e voltar a dizer para podermos projetar um Brasil de futuro. E dentro desse quadro caótico, senhora presidente, tem a questão central. Discute-se que número é o número correto. Mas disse diversas fontes diferentes que nós temos 33 milhões de pessoas no nosso país vivendo em estágio de grande miséria e fome. Então, senhora presidente, diante desse quadro é que ficamos, a partir do resultado das eleições de domingo à noite, aliviados na esperança que as forças democráticas possam ajudar a unir novamente esse país, a dissipar o ódio existente e construir um projeto econômico e social que priorize a educação, a saúde, a assistência social, a ciência e tecnologia e que possa, de fato, nos encaminhar para um Estado de bem-estar social dentro da República Federativa do Brasil, dentro de um Estado democrático de direito. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é a nobre deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidenta, senhoras deputadas e senhores deputados, trago aqui comigo a bandeira do nosso país. Uma bandeira que não é de um partido, uma bandeira que não é de uma coloração ideológica, uma bandeira que representa os anseios de uma população que não quer um país que passa fome, que é esse, o país que deixa o perdedor Jair Bolsonaro nesse momento com 33 milhões de pessoas passando fome. essa é a bandeira que representa hoje o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o mesmo presidente que deixou para trás 32 milhões de pessoas que passaram fome antes dele assumir o poder no Brasil. Então, essa bandeira representa toda uma responsabilidade com aqueles e aquelas que querem a democracia de fato, que querem que as pessoas não sejam diferenciadas pela cor da sua pele. Então, é uma bandeira que eu tenho certeza que defende toda uma luta antirracista, é também uma bandeira que demonstra que homens e mulheres não devem ter lugares diferentes nessa sociedade, ou seja, é uma bandeira antimachista e também é uma bandeira que defende aqueles e aquelas que querem sim ter liberdade para amar quem quiser amar, ou seja, é uma bandeira que também luta contra a LGBTfobia que tem matado a população trans nesse país. Então, é uma bandeira que configura toda uma luta democrática e que assim demonstrou com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais um da Silva na presidência da República, com mais de 60 milhões de votos, 60 milhões de pessoas que não querem mais um governo que flerta com o fascismo, que flerta com a lógica antidemocrática que não respeita as instituições. então aqui hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um local que representa a democracia desse país, eu também trago essa bandeira que não deve ser de X ou Y, essa é a bandeira daqueles e daquelas que nasceram nesse país e defendem a democracia brasileira. Não essa lógica de perdedor que vai choramingar, como a gente acabou de ver um anúncio do perdedor Jair Bolsonaro, um anúncio vazio, que de novo apostou na lógica odiosa, que de novo apostou numa lógica absurda, mas eu só tenho uma coisa, uma frase que eu concordo com o presidente derrotado Jair Bolsonaro, Bolsonaro, é que não dá para ter o cerceamento direito de ir e vir. O que está acontecendo agora com meia dúzia de bolsonaristas que se dizem, que não querem reconhecer o resultado das urnas, da maioria da população, é justamente deixar a população trabalhadora, a população que estuda, a população que precisa, inclusive, de atendimento médico, aí numa lógica desenfreada, desorganizada, baderneira, como eles mesmo gostam de dizer, colocando e queimando pneus em algumas rodovias. Essa meia dúzia tem que entender que esse é um país da democracia, que as instituições não serão cerceadas por figuras, como a gente viu, da Polícia Rodoviária Federal, tentando eles se colocarem à frente das instituições. As instituições estão postas para defender a democracia. E pronto, esses ruídozinhos, essas coisinhas de gente dando chilique, vai acabar já já, vai acabar já já, porque as urnas deram o recado de que quer um presidente democraticamente eleito. e legitimamente eleito, como foi Luiz Inácio Lula da Silva. E é por isso que essa casa também tem que ter responsabilidade. Obviamente, a gente viu que as eleições transcorreram na normalidade necessária, com as pessoas indo votar no último domingo, pessoas comprometidas e com uma esperança diante daquilo que estava colocado, a política da vida ou a política da morte, que tantas vezes trouxeram aqui a partir de dados evidentes do que se apresentou a política do ex-presidente, agora derrotado, Jair Bolsonaro. E aí, dizer também o quanto que nós precisamos aproveitar esse momento, em especial, enquanto a população brasileira está se reorganizando para recuperar esse país que não quer ter mais 33 milhões de pessoas passando fome, que não quer ter mais uma lógica totalmente absurda, como vemos agora, a merenda escolar sendo completamente dizimada pelo presidente perdedor, agora ex-presidente da República, que não acha que a merenda escolar e infantil é algo tão necessário em um país que está com fome, em um país onde, às vezes, a única alimentação dessa criança é justamente a alimentação da escola. E nós vimos o ex-presidente perdedor tirando recursos da merenda escolar. Nós vimos também o ex-presidente perdedor também apostando numa lógica de enfrentamento às instituições, de enfrentamento àquilo que nós temos de tão republicano e democrático quanto são as instituições brasileiras, que cada uma tem a sua autonomia. Então, a Assembleia Legislativa tem a autonomia de poder diante das outras instituições, assim como as outras instituições têm a autonomia de poder diante da Assembleia Legislativa. Mas, é claro, essas instituições têm autonomia, mas é evidente que, se se comprometem com a lógica antidemocrática, temos também no Estado democrático de direito a possibilidade de responsabilizá-los, responsabilizar aquelas pessoas que não querem, por exemplo, que estão aí dando chilique no meio das estradas, dizendo que o resultado das urnas não foi aquilo que elas gostariam, porque é isso que representa esse chilique de meia dúzia. Mas, é evidente, porque temos um Estado democrático de direito que todas as instituições estão trabalhando de maneira firme para que a democracia, essa que tanto custou a esse país, seja algo inquestionável, que seja algo que todos aqueles e aquelas que apostam na lógica de reconhecimento da igualdade de gênero, raça e classe no nosso país, seja essa a principal bandeira desse país, que, obviamente, não vai ter a lógica neofascista, antidemocrática, como o único exclusivo que possa carregar essa bandeira. Essa bandeira é do povo brasileiro que escolheu legitimamente e elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. E esperamos, assim, que possamos reconstruir esse país que, durante quatro anos, foi destruído por uma lógica perversa, negacionista, que apostou na política da morte, inclusive, inviabilizando o reconhecimento de uma pandemia que deixou quase 700 mil pessoas mortas nesse país. Aqui no Estado do Rio de Janeiro foram mais de 70 mil pessoas mortas pela Covid-19, pelo negacionismo, mas também pela corrupção que esse mesmo governo perdedor implantou aqui no Estado do Rio de Janeiro. Precisamos lembrar, aquele ex-governador, ex-juiz, o Wilson Witzel, foi eleito no Estado do Rio de Janeiro com o bolsonarismo, inclusive, utilizou dessa sua arte manha para que pudesse roubar em plena pandemia e aí desviou, superfaturou respiradores que não chegaram para a população, mas foi essa casa que agiu rapidamente, que agiu democraticamente e conseguiu caçar o ex-governador, o ex-juiz bolsonarista, porque roubou na pandemia e assim facilitou que mais de 70 mil pessoas viessem a morrer sem o cuidado específico que o Estado do Rio de Janeiro deveria dar. Agora também, nós vimos que o ex-presidente perdedor Jair Bolsonaro fez um pronunciamento agora vazio e eu estou preocupada que o governador do Estado do Rio de Janeiro, esse sempre tão falante meteu atestado na semana passada e eu estou perguntando será que o governador ainda está de atestado e não vai dizer o que representa a democracia no Estado brasileiro e comprometer o Estado do Rio de Janeiro com a democracia e a luta republicana? Fica aqui a pergunta para o governador que foi também eleito democraticamente aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas que é evidente que nesse momento diante do seu silêncio grita aos nossos ouvidos o seu descomprometimento com a democracia inclusive queria trazer um lamento nesse momento que enquanto esse governador mete o atestado a gente teve uma operação policial em Manguinhos que matou mais um representante do Brasil um lutador de maitai que representava o Brasil em vários lugares e aqui eu vou pegar o nome dele porque a gente sabe o quanto que a nossa população tem sofrido com essa lógica tão perversa em especial no Estado do Rio de Janeiro de operações policiais que são organizadas não com uma estratégia de inteligência e a gente viu aqui no orçamento disponibilizado pelo governador do Estado que 95% do orçamento que deveria estar disponível para a inteligência da polícia foi retirado ou seja um governador que aposta na lógica da morte e aqui temos o Bruno Esteves de Melo de 40 anos que foi morto agora tarde numa incursão policial na favela de Manguinhos o Bruno que é lutador de Maitá iria viajar para São Paulo esse mês para competir isso é a fala da Suelen Santiago sua companheira ou seja mais uma incursão policial que deixa vítima o próprio Brasil que Bruno tanto representou na sua luta juntamente com o esporte que escolheu o que é o que é o Maitai então o mesmo governador que se silencia diante do processo democrático e que era importante anunciar e reconhecer porque o Rio de Janeiro merece não só uma outra lógica de política pública de segurança como também precisa ter maturidade democrática e republicana porque os próximos quatro anos quem estará na linha de frente desse país é Luiz Inácio Lula da Silva a única coisa que o perdedor ex-presidente deu para o estado do Rio de Janeiro foi essa reforma essa lógica completamente absurda que a gente votou aqui inclusive questionamos muito que foi um regime de recuperação fiscal que deixou o Rio de Janeiro refém até 2030 pelo menos pagando uma porcentagem absurda a mais com a dívida externa com a dívida que se tem com o governo federal então a única coisa que se falou aqui foi endividar o Brasil foi colocar endividar o Rio de Janeiro em especial diante desse regime de recuperação fiscal que só deixou para depois o problema concreto que traremos para o estado do Rio de Janeiro então é importante dizer que esse mesmo governador que continua operando pela lógica da morte pela lógica e a omissão com relação a uma política pública de segurança que deixa corpos no chão como aconteceu agora com Bruno Esteves Mello de 40 anos mais uma pessoa negra morta pela sanha sanguinária do governo do estado bolsonarista a gente tem que também entender que a responsabilidade democrática e republicana vai depender desse governo também se articulando com o governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva então fica aqui não só a nossa a nossa indignação diante de mais um assassinato de mais uma morte colocada colocada aí para o governador Cláudio Castro esse mesmo governador que foi o recordista em chacinas no Rio de Janeiro e que agora à tarde tantas as unidades de saúde quanto as unidades escolares foram fechadas diante de tanta violência é o mesmo governador que não opera para termos inteligência essa informação como algo prioritário já que tirou 95% do orçamento da inteligência do estado do Rio de Janeiro mas aqui celebrar acima de tudo aqueles e aquelas que depositaram seu voto a Luiz Inácio Lula da Silva essa vitória é sem dúvida nenhuma de todos os brasileiros e brasileiras que se comprometem com a dignidade humana que se comprometem com aqueles e aquelas que hoje passam fome que hoje não tem um teto para poder sobreviver dentro da sua própria casa que hoje estão desempregados e não vê qualquer recuo desse governo desse governo perdedor e conseguir conciliar vida trabalho e justiça é disso que nós precisamos então presidente Luiz Inácio Lula da Silva eleito de maneira legal democrática e mais que isso eleito por mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que tem esperança num país melhor um país que supere as desigualdades sociais que supere as desigualdades de gênero raça e classe parabéns presidente Luiz Inácio Lula da Silva e essa bandeira é de todos nós de todas todos e todes vamos que vamos obrigada presidenta obrigada deputada renata nada mais havendo a tratar no expediente final a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos uma ótima um ótimo final de tarde e se inscreva pe Judá o o o o o o